Num dia em que o time dele está na segunda perna de um mata-mata, jogando pelo empate, tendo um homem expulso a 30 minutos, quando ele terá esse álimo? Perfeitamente compreensível. Eu me assustei na hora, falei, ficou sem ataque nenhum. Como acho que muitos rubro-negros se assustaram. Mas funcionou. Aliás, se a gente entrar nessa pilha rubro-negros, tem que jogar bem, dar espetáculo hoje. Tem que entender que hoje era uma outra característica, um outro momento, o jogo pedia uma outra situação, era um jogo de classificação. E mais, valendo o título para o Flamengo, isso que, repito, ano passado passou em branco, esse ano está passando em branco, o Flamengo precisava desesperadamente dessa classificação. Várias esferas do Flamengo precisavam muito dessa classificação. E tem uma evolução do ponto de vista rubro-negro, a última passagem do Flamengo por Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, foi um jogo muito apático. Exatamente. Aquele dia o Corinthians jogou como se fosse o último jogo da vida e o Flamengo não. Então, o Flamengo jogou como se fosse um jogo qualquer. Vamos ouvir o Ramon Dias? Vamos. Vamos lá? Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, o cambio te vou responder para que sepas que quando você tem a necessidade de ir a buscar o resultado, cambiamos porque consideramos que precisamos mais ataques. E acho que Gio entrou muito bem, entrou muito bem profundo, teve essa chance, tirou dois ou três centros que poderíamos ter convertido no gol. E aí, quando ficamos com o jogo, não foi tão claro no jogo e na projeção da mitad de cancha para frente. Acho que no isso, defensivamente, se agrupou muito bem o Flamengo e nós não pudemos... Tivemos dois ou três chances, mas não claras como outros partidos. Isso nos custou o tramo final. em combinações, manter um pouco mais a calma. Havia muita pressão porque é um partido importantíssimo para nós. Mas, em linha geral, o equipe entregou tudo. Sabemos que quando você perdeu em um partido tão importante como este, você fica dolorido. Mas, por sorte, nós não tínhamos a única chance que tínhamos. Se não, agora, no Jovem, jogamos novamente uma coisa importantíssima para o clube. E, seguramente, trabalharemos e trataremos de recuperá-lo para que tenhamos um bom rendimento. Obrigado. Ramon Emiliano, boa tarde. Bruno Cassucci, do GE. O Corinthians vem de uma partida muito intensa, muito difícil na última quinta-feira. E eu queria saber o quanto do desgaste que a equipe teve, que os jogadores tiveram naquele jogo, pode ter afetado hoje. E, aproveitando, o colega perguntou de uma das alterações. No intervalo, você troca um zagueiro pelo outro, tira o Martínez, coloca o Carrijo. E, também, já na parte final, a entrada do Coronado e do Pedro Henrique. Se você puder explicar o que buscava nessas substituições, o quanto foi por questão física, o quanto era uma busca tática de mudar o jogo. Essas duas perguntas, por favor. Eu acho que, por aí, o desgaste, não sei se se sentiu, porque era muito pouco tempo de recuperação, mas veíamos que não fomos tão frescos como outros jogos. Nos costou um pouco a claridade, entramos um pouco na confusão do jogo mesmo, e não conseguimos encontrar e ser finos no último terço. Qual foi o outro? O de as trocas. O de Gustavo e o Félix foi por o tema do amarelo e que tinha o corte na cabeça e estava sangrando muito. Depois do tema do Carri, quisimos manter um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais de profundidade. E o Itález fazia quase, a última vez que fez 90 minutos foi aqui com o Flamengo também. E foi o primeiro jogo. Não notamos um pouco, o segundo tempo um pouco cansado também. E foi por isso, mas sempre foi com a intenção de atacar e ser um pouco mais profundo. Mas acho que hoje não deu certo, porque não fomos claros na hora de definir. Ramon Emiliano, tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Queria que vocês falassem, num campeonato da dimensão, da importância da Copa do Brasil, o quanto vocês lamentam não ter tido a oportunidade de utilizar um jogador da qualidade do Memphis. E se vocês acreditam que, com a presença dele em campo, a história do jogo e da classificação poderia ter sido diferente? Acho que hoje, lamentar disso, hoje não fomos claros como conjuntos. Não estávamos claros, se notava um certo desgaste no time, mas tínhamos que correr o risco, porque era um partido muito importante para o clube e para nós. É um dos nossos sonhos, jogar uma final da Copa do Brasil. Mas não tivemos a sorte, não tivemos o fresco. Mas falar hoje de quem não está ou quem está, acho que não é necessário. Claro, para todo o time é importante, mas no conjunto geral não fomos claros. Então acho que foi por isso. Ramon Emiliano, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. No jogo contra o Internacional, o Corinthians abre o placar e leva o empate. No jogo contra o Atlético, o Corinthians abre o placar e também leva o empate. Hoje o Flamengo estava numa posição parecida com o Corinthians nesses jogos, quando precisava se defender e aprender a ter sufoco. Dá para tirar alguma lição do desempenho do Flamengo? Dá para que o Corinthians talvez aprenda com o desempenho do Flamengo hoje? Sim, por aí a gente tem razão, isso que a gente está tomando empate, mas acho que foi uma situação diferente. Porque no 11 contra 11 foi um time grande também e veio a jogar de igual a igual. Por aí depois, com 10 jogadores, não faltava outra opção de baixar as duas linhas. E acho que de tudo se aprende. Acá, como treinador, não deixou de aprender nunca. Então acho que... Mas sempre seguimos melhorando, sempre... O dos outros dois jogos, acho que o de Inter foi uma coisa que pode acontecer muito poucas vezes. Porque fizemos um jogo fantástico e nos empataram. Depois, o outro dia também, desconectamos, dimos uma desligada a 10 minutos e nos empataram. Mas o importante é que pudemos sacar o resultado no Brasil não. Mas sim, de tudo se aprende. Ramon, Emiliano, boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Duas perguntas, por favor. Primeiro, na escalação, o Kaká vinha sendo titular, foi até titular na última partida. E hoje joga o Gustavo Henrique. Por que dessa mudança, a entrada do Gustavo Henrique no lugar do Kaká? E fazendo o recorte dos 180 minutos, vendo o jogo no Maracanã e vendo o jogo hoje. No primeiro jogo, um controle maior da equipe do Flamengo, evidente. porque joga em casa. E hoje o Flamengo, mesmo com um a menos, teve até um controle da partida. O Corinthians se mandou para o ataque. Mas o Corinthians, com um a mais, não teve problemas ao criar. Alçou bolas na área, até demasiadamente. O grande detalhe desses 180 minutos, a falta de criação no Corinthians, contando as duas partidas. Ou vocês observam algumas outras falhas do Corinthians no recorte de 180 minutos? Não é contente. O de Kaká, ele teve, do Henrique nos últimos dias, teve uma febre alta. Por isso foi a troca. E acho como falei anteriormente. O jogo lá foi diferente. Eles manejaram no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, nós equilibramos um pouco. E não a criação, porque a gente está tendo criação. Têm muita posse de bola, têm muitas chances. Somos o time que mais gols fazem no Brasileirão. Hoje não estávamos no dia em que a gente tinha que estar. Não estávamos frescos, não estávamos lúcidos para decidir. Tem razão você que tirávamos muito centro e eles estavam com três centrales. Precisamos ter um pouquinho mais de calma, mas vamos trabalhar para isso. O que pode ser diferente nos partidos que vêm com o Racing? Não, sempre vamos... O que sim vamos buscar, jogando aqui de local, é o resultado. Assim que, ojalá que possa o equipe de mitad de cancha resolver um pouco melhor e seamos contundentes. Porque tivemos dois ou três, tínhamos essa de giro, que entra bem por direita e o remate não sai esquinado, ele sai central. Que podia ter sido outra das chances que podíamos ter convertido. Mas a gente de Corinthians tem que saber que nós sempre, aqui de local, vamos buscar o resultado sí ou sí. Sempre em ataque, sempre vamos tentar buscar como fizemos desde que chegamos. E sempre tentar buscar um equipe ofensivo, por suposto, que seja contundente, que mantenha um pouco mais a tranquilidade. Porque eu vi um pouco o equipe muito acelerado, muito precipitado para o tramo final. Queríamos entrar rapidamente, tivemos um pouco impreciso, mas, bueno, o futebol também é isso. Agora temos uma nova chance de poder jogar e sabemos que é um partido importante, jogamos de local e ojalá podamos ganhar. Boa noite, Daniel Soares, Bate Fundo Esportivo. Queria perguntar para vocês o grau de importância que ganha a Copa Sul-Americana agora, com a eliminação na Copa do Brasil. É a única chance de título no Corinthians, um título continental inédito. Ganha uma importância maior com a eliminação de hoje? Não, acho que... Nós falamos sempre do mesmo jeito. As copas são importantes, qualquer copa que você joga aqui, em um time grande. Sabemos que sempre falamos que é a prioridade brasileira, mas você encontra com essa situação e jogando semifinal tão importante contra o Flamengo, a gente queria ganhar. Mas é da mesma importância. Se a gente ganhava hoje, íamos ir a buscar também... Você está em Corinthians, tem que ir a brigar com as melhores armas que você tem desde o momento, que esteja mais fresca. E é isso. O resultado não varia pela importância da Sul-Americana. Porque para nós também era importante a Copa do Brasil, não pude dar certo. E é importante também a Sul-Americana. A prioridade de tudo é o Brasileirão, mas se essa é a Copa, a gente quer brigar por um título. Boa noite, Ramon. Boa noite, Miliano. Henrique Vigliotti, da Rádio Crack Neto. São duas perguntas que podem ser respondidas de uma maneira só, que é em relação, um pouco retornando à questão das alterações, já faladas pelos colegas, e também à utilização de alguns jogadores. Primeiramente, sobre as alterações, hoje entraram, por exemplo, Giovani e Pedro Henrique, que não vinham entrando constantemente, e não entraram o Héctor, que foi titular na partida de ida contra o próprio Flamengo, e o Bidon, que vinha sendo titular da equipe, acaba por não entrar. E também, o que gerou essas decisões? Como vocês pensaram isso? E o que explica essa não utilização do Giovani, do Pedro Henrique anteriormente, e hoje eles entrarem como a válvula de Skag para tentar decidir uma classificação da maneira como foi na partida de hoje? Acho que nós, Breno hoje não precisamos, porque Breno é um dos titulares de Uchimi, mas hoje precisamos mais por gente por fora. E hoje o que tínhamos é por fora, tínhamos a Pedro e a Giovani. Héctor é mais centroavante, então decidimos por isso. Mas eles, se não jogam, treinam a par de Fais, estão preparados para jogar, ainda se não tem minutagem, eles o sabem, e tentamos buscar o jogo mais por fora, porque tinha muita gente e deixaram os dois centroavantes aí na frente da saga, e com Garro e Coronado aí tentar romper um pouco a linha, mas não deu certo. Emiliano, Ramon, Alex Dinarte, da Rádio Coringão, muita gente reclamou, principalmente nas nossas transmissões, da falta de... da falta... de uma falta de empenho, não, mas de uma apatia da equipe, de maneira geral. Um estádio lotado, toda essa atmosfera positiva em prol do Corinthians. O Corinthians entrou em campo para jogar uma decisão hoje, pois, segundo muitos torcedores, inclusive este repórter também, me pareceu um time muito apático dentro do campo. Queria que vocês falassem sobre isso. Obrigado. Primeiro que essas não são as características de Corinthians, é apático. Me parece que sempre a proposta nossa é sempre de ataque, como o fizemos também hoje, tratamos de chegarle sempre por fora, por dentro. Geralmente, é um equipe que não sei quem está tão desconforme, porque sempre, acho que os partidos que se vieron foram uma atitude incrível, e pudimos recuperar outra vez, hoje atacamos, não fomos claros, mas às vezes também passa que no futebol, de metade de cancha, não são muito claros, porque se te agrupa, não há tanto espaço, o outro dia havia muito mais espaço, agora estava muito cerrado, estava difícil, mas sempre vamos tentar, sempre vamos tentar de ataque e que seja contundente o equipe. Hoje por aí se notou um pouco mais que apático, não, mas que foi com muita, não tivemos a paciência, a claridade para saber quando temos que entrar, quando temos que ir, isso, por suposto, vamos melhorar, mas a gente se quede tranquila, porque nós, de o que estamos fazendo, estamos dando o máximo, estamos nas duas competências, sabíamos que o Flamengo tem esta competência e não tem mais internacionalmente, já se estivesse fora da Libertador, estivesse fora da Sudamericana, estive fora de tudo, então, o que nós precisamos é tranquilidade para o partido que vem, e que nos sigam apoiando como sempre. Daqui a pouco, na sequência, a gente vai mostrar o Felipe Luiz também, o treinador.